Deus vai cumprir cada um. 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 Minhas palavras eu pego pra cumprir. E todas as pedras que estão lançando. Deus vai cumprir cada um. Deus vai cumprir cada um. Deus vai cumprir. E todas as pedras que estão lançando. Deus vai cumprir cada um. Deus vai cumprir cada um. Deus vai cumprir cada um. Amém.